Sobre o diabo entrar na igreja, isso era o meu pai que contava. Havia, quando começou a haver mais ermidas, não é? Mas por ver assim que se anda a meia hora, uma hora, pensam uma igreja. Aqui na Póvoa não, mas quem morasse ali, vai lá em Torrosa, ou quem morasse na Amorilha, ou quem morasse lá no fundo da Avermaz, mas não haviam igrejas. Então fecham uma igrejinha e os amigos disseram para o rapaz, se não quiser, anda conosco à missa, só queria que tu visse o pai ver as coisas tão bonitas, que era o irmão que o pai dizia, é em milhares, não é? Ah, ah, ah um, ah um, ah um, ah um, ah um, para domingo bom, porque se não outro domingo nunca iria. Mas um dia, parece que é tão bonito e também quero ver aqui uma missa. O rapazito foi, mas ficou à beira da Pia da Uavenda. Aquilo era pequenino, a igreja estava cheinha, não é? Quando foi na elevação do cálice, o rapaz matava-se com a risada. Ria-se como um tolho. As velhotes estavam os olhos marotos, mal criados, não têm educação nenhuma. Maroto, e sempre a maldar bocas ao rapaz e foram fazer queixa ao padre o que o rapaz tinha feito. O filho de fulado, a bota parece impossível, tal boa família, óbvio. Quando estava na elevação do cálice, não sabe, senhora padre, ele matava-se às guardilhadas, estava fugindo o corpo assim, a ria-se como um tolhinho. O padre chamou o rapaz à igreja. O rapaz foi. Porquê é que eu estou na missa? Te rias tanto? Dê-ló, senhora, até se o senhor estivesse cá fora, e por um bocadinho que ele não foi para cima do senhor também, o senhor teve sorte. O senhor também se matava-se a rir. O senhor? Porquê, rapaz? Quando começou aquela campainha e o senhor lá com uma coisa assim, olha, um bonicreco, todo vestido de vermelho. A criança é mesmo vermelho, principalmente o liado de pintado de vermelho. Por cima da cabeça daquelas mulheres todas, só queria com vocês. Parecia um bailerino, a andar em cima delas todas. E também chegava de parte de você, mas ele chegava de parte de você e recuava para trás. E tu viste isso, ou não, menino? Diz-me, mas o matava-me, ele também queria vir para mim. Vem, mas para vir e ajudar agora, vinha. Pá, vai-te embora, meu querido. Mas tu, quando quiseres velho, já anda a monta, bispo, para a igreja, também podes vir ajudar, a fazer aquelas coisas. Outro dia, o padre, na Emilia disse assim, olhando, eu não queria que vocês censurassem ninguém sem saberem por que razão. E ele não é como o vos que me entrastes, ele não é mal criado. E riu-se, que achou graça, ao cabelo. E eu sou o padre. Quem me dará a mim, terá o poder de ver aquilo que ele quer. Portanto, não quero que se diga mais mal desse mozinho. Ele que tinha visto, tinha visto o diabo na igreja. É por isso que ele diz que o diabo também entra na igreja. Mas o rapaz se faz a ver da pia de água dentro. Está lá de a vento, como quis entrar para dentro. Quando vi, eu pude criar, por cima da criança das mulheres, e eu disse ao meu pai, o pai, isso é possível, ou isso é uma história. O meu pai disse, é verdade. Eles criavam tudo na igreja. E eu acredito que sim. Criava, ou não há isso, muito carinho de Deus, muito inteligente. O meu pai lá contava a história do diabo, não é? Contava tudo direitinho. Não sei como não foi. E eu comia dizendo. E é tão que eu fiquei a saber, hein? Por essa história e por outras histórias, nós olhamos que ele também entra dentro da igreja.